Um acidente de trânsito no estado da Bahia matou duas pessoas. As vítimas são mãe e filho. Quem continua essa ocorrência pra gente ao vivo é o repórter Roberto Tomás, que vai informar o parentesco entre as vítimas e também outras curiosidades desse acidente. Roberto, boa noite pra você. Saulo, boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham o MG Record. Essa terça-feira, Claudileia Aguiar, do Amorim, de 46 anos, estava dirigindo o carro que bateu contra um caminhão e o filho dela, que estava no banco do carona, o Anderson Yuri de Amorim, morreram na hora, Saulo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi na BR-116, próximo à Dantelândia, em Vitória da Conquista. Segundo informações, a dinâmica do acidente que foi apurada no local pela Polícia Rodoviária Federal foi a seguinte. Chovia bastante no momento em que o carro perdeu o controle, a Claudileia perdeu o controle da direção, invadiu a contramão, batendo de frente contra esse caminhão. Os ocupantes do caminhão nada sofreram. Segundo informações, o trânsito foi bloqueado parcialmente para a retirada dos corpos da ferragem. A Claudileia era uma pessoa queridíssima em Brumado, cidade natal dela e do Anderson. Que o Anderson era servidor em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, da Polícia Militar, na cidade de Pedra Azul. E estava, Saulo, na primeira férias. Que tragédia para essa família. A Claudileia era um agente de trânsito na cidade de Brumado e os dois estavam de férias na Bahia para curtir as praias e também a região de Salvador. E nesse trecho de Dantelândia, próximo à Vitória da Conquista, essa tragédia possivelmente causada, segundo informações do boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, a chuva foi um fator determinante para que a tragédia acontecesse. Portanto, o MGRCOR começou esse segundo bloco já falando sobre as chuvas nas nossas regiões e também esse período de férias, onde as pessoas aproveitam para poder sair em viagem com a família para aproveitar um pouquinho o início de 2024. Então, esse caso que aconteceu na cidade, lá na Bahia, já foi, os corpos já foram levados para a cidade de Brumado, onde serão enterrados, Saulo.